Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai instalar o WSL2 e o Docker no Windows aqui, beleza? E aí, pra agilizar a nossa vida e pra facilitar a nossa vida, eu peguei e fiz o seguinte, eu fui lá no tutorial oficial da Microsoft, que é esse tutorial aqui, eu vou deixar isso aqui pra você aí na descrição, tá? Mas eu fui lá no tutorial, deixei o link aqui pra você e aí eu separei somente as partes que a gente precisava fazer nesse tutorial, beleza? Então, você não vai precisar ir lá, mas se por algum motivo o seu computador der algum problema ou você precisar ir lá, ou se você quiser mesmo só ir lá ler o tutorial oficial da Microsoft, só pegar esse link aqui e você vai cair na página deles mesmo aqui, viu? O que eu fiz aqui é porque você tá vendo que tem muita informação aqui, tá? Então, se eu fosse seguir esse tutorial aqui, poderia me confundir enquanto eu tô fazendo o tutorial, né? Que eu começo a querer ler o negócio aqui e poderia também te confundir no caso aqui, tá? Então, eu não vou seguir daqui, eu vou seguir daqui, mas só lembrando, tirei todos esses comandos que estão aqui daqui, ok? Ok? Pronto. Só que antes de começar, os meus alunos que utilizam Windows, no caso, me falaram de um terminal aqui para Windows, que é um novo terminal. Então, antes de eu instalar ou de eu fazer qualquer coisa, eu já quero pesquisar por esse novo terminal para a gente não ter que utilizar nem o CMD e nem o PowerShell, mas se você quiser, tem o CMD aqui no caso, que é um terminal que já vem com Windows muito antiguinho aqui no caso, deixa eu voltar esse aqui, e tem também o PowerShell, tá? Então, PowerShell, beleza? Que é também ainda mais feio do que o outro lá que é o CMD, tá? Mas ambos funcionam aqui perfeitamente no Windows. Então, beleza? Vamos começar procurando por esse terminal. Deixa eu abrir isso aqui. A loja da Microsoft, e aí aqui na pesquisa eu vou buscar por Windows Terminal. E aí, olha que interessante, tem o terminal do Windows aqui, tá? E aí a gente vai instalar ele e vai tentar utilizar ele, tá? Eu posso meio que apanhar aqui bastante, porque como eu estou te falando, eu te falo isso em quase todos os vídeos que eu faço. Tem algum tempo que eu não utilizo o Windows para trabalho, tá? Eu só faço tutoriais aqui no Windows, beleza? E só se eu precisar mesmo, eu tenho que fazer porque muitos dos alunos vão querer utilizar o Windows, né? Vão estar utilizando o Windows. Então, por isso que eu vou fazer tutoriais para o Windows sempre aqui, né? Até vocês falarem, olha, a gente não usa mais isso. Mas aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou iniciar aqui o terminal. Para a gente ver a carinha dele, olha que legal. Então, tá lá, ó. Mas é interessante, é um novo terminal que está rodando o PowerShell por dentro aqui, tá? Então, é quase que mais do mesmo. Mas voltando aqui, a gente vai fazer o seguinte. Já agora com esse terminal aberto, a gente, e eu minto para você, a gente não vai poder utilizar esse terminal desse jeito, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que pesquisar aqui pelo terminal que a gente acabou de instalar. E aí você vai ver, ó. Prompt Comando, que é o CMD que eu te mostrei. O que você quer usar é esse aqui, que é o Windows Terminal. Eu vou clicar aqui nessa setinha. E aí aqui nesse abrir, eu vou clicar com o botão direito e vou tentar descobrir se eu tenho mais opções. E não tenho, mas nessa setinha eu devo ter, né? Isso. Então, aqui eu tenho mais opções, né? E a opção que eu estou atrás é Executar como Administrador, tá? Você não executa quase nenhum comando desses que eu vou te mandar, se não estiver como Administrador. Então, vamos clicar aqui para a gente abrir como Administrador o nosso terminal. Beleza. Aberto aqui agora o Shell como Administrador, falei Shell, né? Esse terminal novo aqui do Windows. É só agora a gente colar comando por comando aqui. Só em algum momento a gente tem que reiniciar o computador aqui, mas a gente já faz isso juntos também, tá? Eu vou executar esse primeiro comando, já vou deixar também copiado o segundo. Não demora, assim, não demora comigo, não demorou muito a primeira vez que eu fiz, mas voltando aqui, parece que também não vai demorar aqui. E aí, voltando aqui, eu vou copiar mais o segundo comando aqui, ó. Tá vendo? Passo 1, passo 2 e assim por diante. Eu vou colar o segundo comando aqui, ok? Isso aqui a gente está ativando, ó. Nesse primeiro aqui a gente está ativando o recurso Windows Subsistence for Linux, tá? Que é o que a gente quer, o WSL, só que a gente vai colocar a versão 2. E a gente também está ativando o recurso de Virtual Machine Platform, que no caso que é para ele poder fazer virtualização, alguma coisa do gênero, beleza? Mas voltando aqui, agora a gente precisa, depois de ativar esses dois recursos, a gente precisa reiniciar o computador e eu vou te mostrar o porquê, tá? Aqui, ó, está vendo o terceiro passo, né? Eu não vou fazer e eu vou tentar seguir para o quarto passo sem reiniciar. Então, eu vou copiar isso aqui, vou lá no meu navegador e vou colar isso aqui, que é um negócio que eu tenho que baixar aqui, tá? Que aí, mais uma vez, se este link não estiver quebrado, por exemplo, aí você pode vir aqui direto no site da Microsoft, que eu baixei isso aqui de algum lugar aqui, tá? Então, deixa eu ver se eu acho aqui, o que foi, só para você ver aqui. A Windows Terminal, aqui eles estão falando do Windows Terminal também. Deixa eu ver se eu acho aqui, em algum lugar vai ter esse link para você baixar isso aqui, mesmo se você vier aqui, você vai achar, tá? Eu não vou ficar procurando aqui na página, mas este link também eu tirei daqui. Então, se esse link estiver quebrado, você volta aqui e pega um novo link aqui, tá? Mas eu já fiz umas duas vezes isso aqui. Há algum tempo atrás eu fiz esse mesmo tutorial para o curso de GraphQL e foi exatamente isso aqui que eu segui, tá? Então, voltando aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar aquilo lá, daquele link, vou colar isso aqui, vou dar um Enter. Já é o link direto, tá vendo? Então, ele já está baixando, deixa eu mostrar na pasta aqui para a gente. E eu vou tentar instalar assim que ele terminar aqui, ó. Então, é esse primeiro aqui, assim que ele terminar, eu vou tentar instalar, você vai ver que não vai dar certo, aí eu reinicio o computador assim que eu voltar com ele reiniciado, você vai ver que vai funcionar, tá? Eu nem tinha percebido, já tinha acabado ali, eu estou olhando esse de cima e era esse de baixo aqui. Mas vamos lá, se eu rodar isso aqui para instalar, ele vai abrir um negocinho, deveria abrir um negócio aqui, no caso, com o Tux, né? Com aquele pinguinzinho do Linux ali. Mas não apareceu, ele te fala, ó, essa atualização só pode ser aplicada em máquinas com Windows Subsystem for Linux. E essa máquina já está ativa, mas eu não reiniciei ela ainda. Então, é isso aqui que vai acontecer. Para agilizar a nossa vida, eu vou mover isso aqui para a nossa área de trabalho aqui. Quer dizer, era para ter jeito, né? Deixa eu tentar mais uma vez. Vou ver. Não está movendo por algum motivo, deve ter deixado alguma coisa aberta aqui. Mas eu vou reiniciar, então, o computador e já volto para a gente concluir isso aqui, beleza? Então, pessoal, acabei de reiniciar ele aqui. Deixa eu já deixar aquele TXT aqui aberto de novo para a gente. Só para eu ir te mostrando os passos que eu estou realizando. Eu sei que está pequenininho, você não vai conseguir ler isso aqui direito, mas não precisa porque você vai ter acesso a esse TXT aqui, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, a gente vai lá instalar aquele negócio que deve ter ficado lá na pastinha de downloads aqui do Windows, né? Então, downloads... Beleza. Então, está aqui. Agora, se eu rodar, ele deve sim aparecer o Tux lá. Ah, então está lá. Isso aqui que eu queria, beleza? Então, agora a gente vai instalar isso aqui rapidinho, na verdade. Bem pequenininho isso aqui. Sim, ok. E finish. Ok. Agora, depois de ter instalado isso aqui, agora a gente vai precisar baixar e instalar o Docker, tá? Então, deixa eu abrir um navegador aqui. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Vou tentar abrir o Edge. Edge. Então, está lá, aberto o Edge. O que eu vou fazer? Agora eu vou dar um download Docker, beleza? E aí, nesse download Docker, eu devo cair aqui no comecinho, já caí na página correta, tá vendo? Download for Windows. Ele sabe que eu estou no Windows, mas tem também para Mac e para Linux, que eu também vou fazer tutoriais depois. Mas para Mac é mais simples ainda do que para Windows, porque não tem que ativar essas coisas. Agora, para Linux, é um comando. É uma linha de comando só. Então, eu vou baixar isso aqui. Vou aguardar um minutinho, porque o Docker é meio grande. Tem, olha lá, 525 MB. Até que a internet está rápida neste momento aqui. Mas eu vou pausar. Nós não vamos aguardar ele terminar ali, no caso. Ah, pessoal. Eu estava olhando aqui. Eu deixei ele baixando ali, mas eu já estava esquecendo aqui numa coisa. Eu esqueci de executar essa linha de comando aqui. No caso, WSSL set default version 2, que é para setar a versão 2, beleza? Então, só para a gente garantir que a gente vai ter a versão 2, eu vou abrir lá de novo aquele terminal. Beleza? Vou clicar na setinha aqui. Eu não sei outra maneira mais simples para abrir ele como administrador. Se você souber, deixa aí para todo mundo ficar sabendo disso. Beleza? Então, abri o terminal como administrador. Agora eu vou executar aquela linha de comando lá que eu te mostrei, que é WSSL set default version para a versão 2. Para obter informações sobre as principais diferenças em relação... A operação foi concluída com êxito. Esse é o problema. No caso aqui, quando você configura qualquer comando no Linux, por exemplo, ou no Mac, no Mac eu não sei ainda, mas no Linux, quando você configura algum comando que ele dá certo, ele não te dá um feedback falando, olha, deu tudo certo. Ele não te fala nada, geralmente. Se falar é porque deu erro. Mas voltando aqui, para a gente continuar, agora sim, ele já terminou de baixar. Então, agora é rodar um installer do Docker e torcer para subir tudo perfeitinho aqui. O Docker não tem muito o que fazer na instalação dele aqui. A gente só precisa rodar um instalador e ir seguindo aqui, a não ser que você queira mudar alguma coisa. E, ao meu ver, esse computador está meio lento aqui, e não é porque eu estou gravando a tela, porque eu nem estou nele. Eu estou remotamente nesse computador aqui. Eu estou em um outro computador aqui, no caso. Mas parece que já vai abrir. Vamos ver. É, abriu. Então, aqui, isso aqui, isso aqui eu tenho certeza que demora, no caso. Não, deixa eu arrastar um pouquinho para cá. Ele já está falando aqui para a gente, para instalar, você precisa do WSL2. Não, ele está falando que vai instalar os componentes para o WSL2 e vai adicionar um atalho no desktop. Mas só para reforçar o que eu estava falando, se você olhar em algum lugar, ele vai te falar que você precisa ter um computador que suporta o WSL2, beleza? Por isso que a gente fez isso no comecinho. E isso já abre um mundo de porta para você colocar um Ubuntu dentro do seu computador, para você instalar um ZSH da vida. Eu vou fazer alguns tutoriais assim para você também, tá? Então, eu vou dar um ok. Isso aqui vai demorar. E aí, assim que concluir, a gente já volta aqui, então. Então, pessoal, mais uma outra informação que aconteceu aqui, e na verdade eu nem estava gravando mais a tela, ele pede para você fazer um logout assim que ele termina de instalar, e aí você faz só o logout, ele não reinicia o computador não, só fecha o seu usuário, fecha a sessão, e aí você abre de novo. Então, se você tiver com alguma coisa salva, já salva antes de você tentar concluir a instalação, beleza? Aqui, no caso, aparentemente ele já instalou e já subiu aqui. Então, ele já está online funcionando aqui, belezinha, tá? Então, a gente poderia fechar essa janela, ele vai ficar aqui no cantinho, tá? E ele, quando você for tendo muitas imagens, ele vai consumir muitos recursos do seu computador, dependendo do que você estiver utilizando. Então, é bom você vir aqui, dar um kit Docker, ou então remover um pouco das imagens que você estiver rodando, tá? Mas isso aí não é assunto para cá. Esse aqui foi somente para a gente instalar. Vamos lá, só testar o comando aqui do Docker, algum comando qualquer, sei lá, Docker PS, por exemplo, só para a gente ver se está rodando. Aí, olha lá, ele está rodando. Deixa eu ver o compose, docker compose. Eu dei um tab ali, ele fez um monte de coisa esquisita ali, deixa eu voltar. Docker compose, no caso, sei lá, vamos dar um help aqui, só para ver se está instalado. Então, está tudo instalado, está vendo? O help do compose apareceu, o comando do Docker aqui também rodou bonitinho. Então, está tudo instalado. Então, agora, a partir de agora, eu vou fazer alguma outra coisa, algum outro tutorial para a gente utilizar ele aqui, tá? Isso aqui foi só para a gente instalar mesmo, só deixar a máquina pronta aqui com o Docker e o WSL 2, que, como eu te falei, vai abrir muitas portas para você colocar muitas coisas aí interessantes dentro do seu Windows. Beleza? Eu vou deixar esse vídeo aqui assim e a gente se fala, então, no próximo. Grande abraço!